Fala seus merda, Vitor aqui e eu vou voltar a fazer o react. Muita coisa aconteceu na minha vida, por isso que eu fiquei um tempo aí sem gravar esse tipo de vídeo. Mas eu vou voltar hoje porque apareceu uma série nova do Will Smith, muito legal, chamada Can Will Smith Lose 20 Pounds in 12 Weeks? Ou seja, Will Smith pode perder 20 pounds em 20 semanas? Isso é mais ou menos meio quilo por semana. É uma tarefa muito simples, muito tranquila, é um jeito muito saudável, muito sustentável de perder peso. Então ele tá no caminho certo pra não só perder esse peso de um jeito fácil, tranquilo, com déficit pequeno, feliz, sem sofrer muito. E também conseguir ganhar músculo e manter esse resultado após essas 20 semanas, que é o mais importante. Porque por 20 semanas eu posso ter o melhor fiz da minha vida. Se o resto da minha vida eu ficar um gordo, fudido, não vale a pena essa troca, né? Então vamos assistir aí, ele tentar perder esses 20 LBs, que deve dar aí uns 9 quilos, em 20 semanas. Muito tranquilo essa perda de peso dele. 20 semanas são 4, 8, 12, 16, 5 meses. Porra, 9 quilos em 5 meses? Muito fácil. O Smith é um dos poucos atores de Hollywood aí, que tem um físico que realmente parece que é natural, cara. Tipo assim, claro que ele pode ter tomado algumas coisas, mas comparado com o The Rock, com o Thor, com vários caras, que é óbvio que eles tomaram todas as paradas do mundo, mas... O Smith realmente parece ter um físico de um natural aí. Nossa! Ele tá muito gordo, cara. Isso aí é 30% de PF, 32%. Ele tá falando aí que ele vai por 200 Pounds, 200 Pounds é uns 90 quilos aí. 90 quilos aí. Nossa, é muito gordaça. Que isso. É a parte legal, a parte do treino dele. É, eu falei, óbvio que com a dieta, com o treino, um pound por semana, que aí mais ou menos 400, 500 gramas por semana é o método mais sustentável de perder gordura. Por quê? Porque não é um déficit agressivo, que vai te fazer morrer de fome, que vai te deixar com energia lá embaixo, com muita vontade de comer, principalmente à noite, é foda. Isso. Olha a semana do Smith. Segunda e terça-feira. Treino resistido, ou seja, academia. Braço e perna. Depois, descanso, provavelmente vai ser só cardio. Quinta e sexta-feira. Costas e abdômen. E quarta-feira, o que sobrou, que é geralmente ombro, peito. Se o braço já estiver sarado, faz um pouquinho de braço também, bíceps e tríceps. Então, treino bem básico, porque ele tá voltando, ele ficou muito tempo parado, tá obeso. Então, ele tá malhando uma vez por semana só cada músculo, que não é a maneira óptima pra você construir músculo, mas funciona. Uma vez é melhor do que nenhuma. E malha segunda e terça, pausa na quarta-feira, quinta e sexta, treino também, pausa. E aí, no domingo, ele pesa. E provavelmente vai fazer cardio todos esses dias, porque cardio, além de consumir calorias, além de ser muito bom pra sua mente, pro seu físico, é muito bom pra sua coração, que é o músculo mais importante do mundo. Então, cardio é essencial. Se possível, todo santo dia, e no mínimo 150 minutos por semana. É, ele acabou de falar aí, que tu vai fazer cardio todos os dias, assim que o sol nascer. E o treino resistido, logo depois, mais de tarde no dia. É, isso aqui é essencial. Primeira semana que você tá voltando de academia, que você tá começando, é, só fazer o movimento. Você tá voltando agora, você vai bem de leve. Provavelmente você vai nos 30, 40% da sua capacidade, porque, pra evitar a lesão, um passo de cada vez. Não adianta você esfomear do sangue no olho no primeiro dia, depois de 3 anos parado, e querer fazer o seu supino com a carga máxima. Você vai se fuder. Provavelmente você não vai conseguir fazer, e se conseguir, você vai se fuder. Então, um passo de cada vez, sempre. É, literalmente o que eu acabei de falar. Provavelmente você pode fazer, você pode voltar de uma vez só, mas você tem que fazer de uma forma mais natural, uma forma mais... A postura da barra fixa dele até que tava boa, e ele não é um atleta, atleta, ele não quer um bodybuilder. Ele quer ficar saudável, e construiu um pouco de músculo, então, vamos cobrar a técnica dele, mas não tanto assim. A postura dele no supino me incomoda um pouquinho, por quê? Porque o ombro dele não tá muito pra trás, o ombro tá mais na frente, isso desliga um pouquinho do peitoral, sumi muito o peito, e a pegada tava um pouquinho aberta demais. Tá um pouco estranho esse supino dele, mas lembrando que ele não é um fisiculturista, ele só quer treinar pra ser saudável, então, ok. 70 pounds é 30, 35 quilos. Pra quem tá voltando agora, eu não acho que ele consiga fazer com esse peso, mas vamos dar um voto de lealdade pra ele. 35 quilos no inclinado, voltando agora, é bem alto, cara, o Smith é bem forte. A execução tá boa. Agora aí, vamos pra semana 2? Isso que ele falou é legal, cara. A mente controla o corpo, mano. Você pode estar na melhor academia do mundo, melhor profissional, melhor tudo, melhor dieta. Se a sua mente não quiser fazer, mano, você não vai ter resultado nenhum. Dá pra descer mais nessa flexãoinha, hein? E o Smith, tá encostando no chão não, cara. Tá faltando amplitude aí. Qualidade superior dele melhorou muito da primeira semana pra essa, hein? Provavelmente ele tá falando do jejum intermitente, que é muito famoso, porque pra uma pessoa leiga, dá resultado. Porque ela tá acostumada a comer, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Ela faz duas refeições, que é o café da manhã e a última antes de dormir, e no meio do dia com um monte de porcaria. Quando você restringe essa janela, que ela pode se alimentar, você só vai se alimentar de meio-dia às seis da tarde, por exemplo. Ela provavelmente só vai conseguir fazer duas refeições, três no máximo. Ou seja, ao invés de fazer seis refeições com muitas calorias, ela fez duas, três com muitas calorias. Ou seja, por não estar fazendo as outras refeições, ela entra no déficit calórico. De uma maneira simples, realmente cortando as refeições. Mas eu também não gosto, porque não é uma maneira muito sustentável. Uma hora você vai... Você não aprende a comer, a se alimentar de fato. Você só restringe o horário que você vai comer, e isso é uma maneira muito... Não inteligente de emagrecer, na minha opinião. Então, essa é a guacamole, a seed cracker e a sprouse. Você tem que se concentrar nessa ideia de nourishment. Como é que vai se sentir para nourrir seu corpo com os melhores alimentos? Então, estamos tentando encontrar pre-workout options para você. Então, quando nós olhamos na sua mesa, nós queremos garantir que há 60% a 70% de alta qualidade, plant-based alimentos. Nós também queremos garantir que há alta qualidade proteína e alta qualidade qualidade. Esse é o meu problema com seus nutricionistas. Por quê? Você pega um cara que está acostumado a comer só merda, só coisa gostosa. Pringles, sorvete, a porra toda. Chocolate. Sucrilhos, achocolatado. Aí, tu vai e tu quer dar um suquinho verde para ele como pé treino, sei lá que porra é essa. Cara, é lógico que o cara vai odiar isso. É por isso que 95% das dietas do mundo falham. É estatística, podem olhar. Por quê? Porque o cara gordaça, não sabe nada de alimentação, não sabe nada de comida, vai na nutricionista e ela espera que ele deixe de comer o seu Doritos com Coca-Cola e passe a tomar um suco verde com gosto de morte. É óbvio que depois de uma semana ele vai desistir. Impossível. Por quê? Que ela não pega o cara e nem restringe a comida dele. Só fala. Come em certos horários. Escolhe os outros. Quatro horários por dia e come. Café da manhã, almoço e a última do dia. Encaixa uma no meio. Beleza. Come todo dia no cenário. Agora, aprende sobre caloria. Compra o e-book do Vitor, que tem o link aqui na descrição, e aprende a se alimentar. Aprende o que é uma caloria, o que é um carboidrato, o que é uma gordura, o que é uma proteína. Cara, a última coisa que você vai dar para um cara gordar, você que acabou de ser da pior alimentação do mundo, é dar o alimento mais limpo do mundo. Você tem que fazer uma transição. Você vai cortando aos poucos e substituindo. Ao invés de comer um sorvete normal, come um sorvete de whey. Lota de adoçante, zero caloria. Lota. Por quê? Não tem caloria. Não vai te gordar. E vai deixar doce pra caramba. Vai similar o paladar. E vai substituir muita caloria por pouca caloria. Ao invés de ser uma gordura bosta, um carboidrato. Lá no alto vai ser um eizinho ali gostoso, mano. Tranquilo. Então, vê a nutricionista fazendo isso com a galera me dá raiva. Por que não fazer uma refeição petrino puta gostosa com iogurte zero, aveia, whey? Dá um suco de bosta pro cara. Nem eu bebo essa porra, eu sou saudável pra caralho. Então, você é riducuously deimbedos, você segue seu regimen, você faz sua... Isso é barato. Ok. Vamos achar? Vai fixar, eu estou. Ah, ok. Então, como você vai fixar? Vou fazer um pouco. Vamos achar. Vamos achar. É, seguir uma dieta e ver resultado, realmente, respira a continuar no plano, porque, pô, tu tá restringindo ali, melhorando, comendo saudável, não tô comendo tudo isso agora, se tu não vê resultado, aí fudeu, cara. Disciplina é tudo. O meu problema com esse supino dele é que, primeiro, não tem um arco tão... O meu problema com esse supino dele é que tá descendo muito rápido. Controla um pouquinho mais, encosta o peso no peito, pausa pra você controlar e não apenas bater no peso e subir, e aí faz uma repetição direito. Isso aqui tá muito batido, muito jogado. Aumenta muito a carga que você vai colocar, só que aumenta seu risco de lesão. Por quê? Porque não é uma execução controlada, não é uma good rap, é uma bad rap. Então é isso, galera. Esse foi o review aí da dieta e treino do Smith, ele tentando mudar de vida aí, episódio 1 e 2. Se você quer ver o episódio 3 e 4, comenta aí que eu gravo daqui a uns dias e posto. O Smith, quem conhece ele aqui no Brasil, com os filmes, Homem de Preto, O Maluco no Pedaço, ou seja, o cara é foda. Eu gosto muito do trabalho dele. E ele sempre se manteve num shape legalzinho ali, sim. E é isso. Se você quer ver a continuação, curte aí, comenta aí. Valeu!